Então assim, hoje a gente pediu a... Vamos para mostrar isso para a população que não vai ser como foi Tem razão que tem agora várias reuniões Hoje é um lançamento colocado e é um início de sair E o que eu apresento já aqui com a gente Fiquei que eles se empenharem para que isso fosse possível Porque vai ser em conjunto através da boca da água Vamos falar sobre isso aí Boa noite a todos Com alegria e satisfação E eu, dependendo da noviada, nós estamos colaborando Nessa frente de apoio a Santa Casa Que é uma entidade que amanhã ou depois o familiar de nós Nem os queridos nossos Podem estar a ocupar aqui o serviço da Santa Casa E eu acho que medir esses esforços aqui seria muito pouco Nós temos sim que pegar engajados nesse apoio a Santa Casa Que o máximo que a gente tiver Ainda vai ser pouco para a Santa Casa A população está crescendo, esses problemas crescem muito Então, eu acho que nós aqui da sociedade e o público Alguns aqui representando algumas entidades Representando o povo e nós representando a entidade do Deago A gente tem que trabalhar junto com a Santa Casa e os demais Temos sim obrigação de erguer essa bandeira que é a ajuda da Santa Casa É muito importante Sabendo que a Santa Casa é a nossa comunidade certinho Nós sabemos que atrás disso tem uma despesa muito alta É engajado por muitas outras cidades aí E a gente sabe que está com dificuldades Então, fico aqui com apoio do Deago A gente sabe também que tudo isso é um esforço muito grande E um de nós, funcionários de água, está ajudando aqui Cecília, vem Eu já sei que também está na área que pode nos presenciar o nosso dia a dia aqui Então, essa e como a gente disse em Santa Casa Até quando eu estou explicado assim rápido Quando o pessoal fala uma coisa, eu vou passar a palavra para o senhor Eu vou confirmar uma coisa aqui em dois Quer dizer, quando a gente fala Ah, já tem a gente, já tem a gente, já tem a gente lá fora Ele tem uma dica, eu estou falando Não, não é um problema Nós não temos... Hoje em Santa Casa não deve para ninguém Não tem problema, não tem problema Não tem problema Não tem problema A campanha aqui foi o seguinte Muitas pessoas unidas hoje Que frequentam aí o Equipe do Sul Que a primeira medida nossa e hoje Eu quero ver a também Eu quero começar com todos os lados Os trabalhadores, os plantamentos, os atendidos Os professores, os prefeitos, o Múltiplo de uma vez Já aprovou realmente o professor Essa colaboração da Associação da Cidade de Badesco O professor falou em uma sessão Assentou E com uma coisa comparada Você não está à frente E fizemos então É de todos nós A Santa Casa em junta Inclusive no meu ponto de vista Falta funcionar Para poder trabalhar assim Com mais tranquilidade Porque quando nós mexamos com gente E além de tudo Gente precisa de apoio Sábado no meio Conversa Sábado no meio A Santa Casa não pede Então realmente O pessoal A Santa Casa não pede Mas a quantidade É pequena E também isso vem A gente encontra E todos nós Vemos enganhamos Então Apesar de que Nesse país A gente fala Tanto imposto Isso deveria Não estaria nem acontecendo Não seria Preciso Que isso Nada mais é Que mais uma parceria Que vai sair do rosto Cada um Mas uma causa nova É preciso que a nossa população Se engane nisso Porque Nós precisamos Da nossa Santa Casa É aqui E nós somos assim Atendidos Pelo menos No urbesto Que é perdente É lógico que não temos Uma Santa Casa de atendimento Versiável Nossa atendimento é primário Mas Se nós não formos Bem entendidos No primeiro atendimento A chance Se derruba De ter atendimento Graças a Deus Estão conseguindo Eu vivo Que você falou De um déficit mensal Esse déficit mensal Vence Ano a ano E quero parabenizar O aviso Que é um cargo Provedoria De Santa Casa É um cargo Depende Realmente Melhorou isso aí E a gente Não está com vontade não A gente quer melhorar mais Então se conseguir Melhorar essa recadação É claro Que isso vai ser O benefício de todos E como A gente É uma coisa Que a população inteira Vai poder colaborar Não é uma coisa Que um ou outro vai poder Então a gente vai precisar De todo mundo Hoje é apenas Um lançamento Porque quando nós vamos reunir Com os grupos de serviços A gente vai precisar se mobilizar De que maneira A pessoa vai Vai fazer Nós vamos ter uma Feijoada Que a gente tem Esse ano passado E esse ano vai ser Essa nossa Terminada A gente tem Uma notícia boa esse dia A gente está esperando A confirmação Que a gente estava com aquele problema De não conseguir verba Para reformar o nosso cirúrgico Nós temos todos os equipamentos Cirúrgicos Novos aí Ganhando E não precisava Não tinha verba Essa verba não serve Parece que agora Tem uma Uma De barretes Né Tem uma mobilização A princípio Por exemplo Isso aqui Nós vamos Na última reunião Alguma coisa De Por exemplo Vai ser mandado Com a conta d'água A pessoa vai receber Isso aqui Até para Se mobilizar Aí fala Eu vou ter que assinar Aí existe aquele problema Com a conta Não dá 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 Nem nada Forçado Se o cara chegar lá E atrasou Por exemplo Não pagou A conta de água dele Tá E eles não ser obrigados A ir passar para Nós Sem problema Ano também Levou Uma ext Kleine É, eu tenho lembrado que muitas vezes vai acontecer e a pessoa vai dar trava, esse valor doado, que não entra na negociação da pessoa. Quando fala legal, não entra pra atividade ativa da pessoa. É, não pagou, se não, ele não afirmativamente sai da conta dele. É, não tem problema. Não tem problema. Esse valor não vai contar... É, e caso a juventude... O cara ficou cinco meses sem pagar, tem um problema, vai negociar lá no mesmo? Ó, isso aqui não vai ser cobrado. Não existe, não é uma coisa que vai ser exigida a pagar. Se ele chegar lá pra pagar os cinco meses, eu quero pagar o senhor também pra sua taxa, ele paga. Se ele não quiser, ele paga a conta, sem problema de um presente. É uma coisa bem, acho assim, vai ser uma coisa bem espontânea, não queremos forçar ninguém a nada, né? Mas, assim, uma ajuda aqui... A reunião... Eu tenho certeza que o outro vai acontecer. Vai preencher, vai colaborar. Eu acho que vai ter um êxito. E vamos informar depois também, que vai estar bem a ver. Com a questão... Vamos ver se nós... Nós estamos sempre informando o que seria mês a mês, isso vai cair. Muito claro que, ó... De ajo esse mês, repassou o câmbio. No outro mês, possível aumentar essa campanha. Então, nós vamos ter uma vez, como está sendo sempre informado. Né? Quanto está sendo essa atuação. E, uma coisa assim, que todo mundo lembra, uma coisa que nós vamos passar, que ninguém, quem dera parada, não é obrigado a lá, porque, se você descer, porque está com os meses, não. Até quando quiser, né? Então, o importante é mostrar a campanha, pra que que é essa campanha, né? Então... Você pode dizer que vai ser em benefício, se a gente tiver uma... Se sempre o melhor, quando vamos melhorar o rendimento, tem que contratar mais benefício, onde está faltando dinheiro. Então, fique claro que a gente precisa aumentar, cortar a despesa, porque a gente já ficou de toda maneira aqui. E, realmente, nós vamos ter que dispensar ninguém, porque nós estamos... Hoje, até que o pessoal trabalha bem, bem... Não é... Algumas unidades estão falando, não. Tem gente soprando. Então, realmente, isso não existe. Então, é... Mais uma vez, se alguém quiser falar alguma coisa, se tiver alguma coisa aqui... Julinho, os maiores pagamentos... Pelo que eu disser... 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 Eu vejo uma grande maioria de pessoas pagando nas lotéricas. É... Você... Você lá... Percebe isso que... A maior arrecadação vem por internet das lotéricas? Lotéricas tem a maior arrecadação em base. Você está sempre procurando lotéricas... Eu acho que... Nas lojas lotéricas, precisava de um trabalho mais... Isso... Explicando o que que é... Fazer uma divulgação nas lotéricas. Eu vejo assim... Inclusive... Divulgar... Nós vamos fazer o material... Descomunhado nesses locais... E... Nos dar idade... Depois... A gente tem que fazer uma... Juntamento com o pessoal... Para fazer um trabalho em cima da professora... Então assim... Agora... Vamos surgir... Aqui a gente tem o caso... A prejuíza se deve entender... Fazer um pai... Fazer um outro... Né... Né... Pouca coisa... Pessoal... É... O que eu queria hoje... Era mostrar isso... Que de um empenho... Né... Da... 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 Todos aí... A gente tá... Cuidados... Pessoal... Os funcionários... Também se empenharem também... Porque... É... A gente vai estar... Pessoal... Nunca podemos... Aqui dentro de situação... A gente vai fazer isso daí...